Mas o que vocês acham disso de podcast? Porque agora realmente tem muito, né? Mesmo assim, todo mundo. Cara, tem muito? Porra, tem pra caralho, cara. Mas muito, 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 muito. Se você não tomar cuidado, a home do YouTube vira só isso aí. É, dependendo do que você clica. Eu sempre boto não recomendar. Até os dos meus que aparecem lá, eu não recomendaram esse canal. Não, e você vê... E hoje, antigamente era muito tosco. Hoje você vê uns caras com os puta cenário, puta equipamento e começando do zero o canal, cara. Os caras tão investindo muita grana. Antigamente era quem já tinha um canal. Alguma coisa vai fazer também. Agora não. A molecada começando... Molecada, a gente mais velha, começando do zero, mas com uma puta estrutura. Os caras aprenderam como faz. Tá tudo aí disponível em podcast. A gente fala sobre isso. E os caras já não cometem os erros. Mas eu acho que vai dar uma caída no meio do ano que vem. Eu até falei isso lá no Flow. É a porta dos fundos, cara. Porque, querendo ou não, é uma estrutura que requer um investimento. Porque é uma estrutura pra você deixar a engrenagem rodando, né? Porque não é só vocês. Tem a galera que faz o corte certinho. Tem o diretor e tal, os bagulhos. Ontem foi engraçado, porque foi o Sérgio Malando lá e falou, o quê? É só esse cara aqui? Faz tudo? Ele corta? Ele faz o seu quê? Lá tem oito pessoas lá no estúdio pra fazer... Eu falei, cara, pra que oito pessoas, cara? Ele tem câmera, man. Ele achou que ia televisar. Pra que o Luiz? Queremos você aqui, Luiz. O que você acha, Petri, que vai dar uma caída mesmo? Eu acho que lá pro meio do ano que vem já começa a cair. Eu tenho uma outra opinião, vou falar aí depois. E no final do ano, do ano, do ano que vem, vai ficar só realmente quem quer fazer o bagulho. Sim, concordo. É exatamente isso que vai acontecer. Ah, você falando de caída de gente que tá fazendo. É, a galera... Músicos vão desistir. É meio... Pensei que você tava perguntando de audiência. A audiência eu tenho uma outra opinião. Ah, tá. Eu acho que é o seguinte. Programa de talk show nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Sempre vai ter programa de talk show. Sempre vai ter programa de sketch de humor. Sempre vai ter podcast. E eu já percebi que é o que eu faço e que muita gente faz, que o podcast, ele tá assistindo na televisão em entretenimento da TV aberta. Então, ao invés do cara assistir a novela, não sei o quê, ele tá assistindo podcast e batendo rango. Então, isso não tira mais. Já é uma companhia. Uma cultura. Uma cultura, exatamente. Porra, no Vilela vai um cara legal? Vou ver. Vou ver os caras aí. As mais de TV facilitou muito isso. Eu acho que tem um lance também, por exemplo, o seu é um podcast que rompeu a bolha já, né? É, exatamente. O nosso é muito nichado pra quem é da comédia, entendeu? Então, eu acho que... É uma outra parada, talvez, até pra medir a audiência. Que o nosso é bem menos, mas é... A galera quer dar comédia mesmo. Enquanto não romper essa bolha... Mas é que são duas coisas, né? Tem audiência e engajamento, né? Eu acho que o engajamento de vocês, assim como o meu, é do caralho. A audiência do meu não é tão grande, mas é um engajamento fodido, né? O nosso é bem... Então, é isso mesmo, né? Então, acho que o foco é engajamento, né? Nem audiência. Mas eu acho que o do Petri e o meu são muito parecidos, até eu acho mais parecido do que o flow com o meu, entendeu? Porque a gente pega umas pessoas que é muito arriscado, assim. Você sabe que não vai dar view, mas você quer muito trocar ideia, entendeu? Mas o que me permite chamar um cara que vai dar 9 mil views é o flow existir, né? E tá me... Ser meu sócio, né? Porque se não fosse isso, eu ia ter que chamar os caras... Então, mas eu, é aquele negócio de fazer um cara à tarde e um cara à noite pra compensar, entendeu? Sim. Eu vou chamar um quadrinista que pouca gente conhece. Você sabe que vai dar cair, mas você... É, eu sei que vai ser muito pouco, mas foda-se. O papo vai ser muito legal. Eu acho que, mano... Chamei dois roteiristas do Netflix, cara. É muito específico, cara. Os caras são roteiristas do Netflix. Mas é isso que vai foder essa saúde. É isso que... É. Porque você tá fazendo... Pô, você quer fazer, só que ao mesmo tempo você tá preocupado com o bagulho que você já criou. Mas eu tenho metas. Não, não, mas eu tenho metas. Pra compensar, isso é foda. Pela minha saúde... Que gastamente, mano. Mas pela minha saúde eu coloquei meta. Um milhão, eu relaxo, entendeu? Quando chegar a um milhão, eu relaxo. Aí eu começo a fazer... De reais? Ou de... Ah, de reais eu chego. Pera aí, relaxado. Um milhão de inscritos, cara. Porque eu acho que já te dá uma base já mais tranquila. Porque quanto mais eu cresço o número de inscritos, eu vejo que os números vão aumentando. Inclusive dos antigos, né? Você vê. Os caras veem os antigos também. O Mastral não para de crescer. O Danilo Argentino não para de crescer. Os vídeos antigos, porque quem chega agora para assistir o roteirista, dá uma olhada no canal, entendeu? Então assim, minha meta é isso. É chegar em um milhão de inscritos, um milhão e quinhentos, sei lá. E aí eu vou dar uma relaxada. Fazer só cinco vezes por semana, ou só três. E daí eu faço... Só cinco vezes por semana. Vou dar uma relaxada. É, vou relaxar.